Como que foi a sua passagem, então? Fantasia, convite pra fazer o Bom Dia e... E companhia. Companhia que foi logo depois? Foi seguido, né? Fiquei um ano na frente do Fantasia, né? Apresentando Fantasia. Sucesso e tal. Sucesso, pedindo pro pessoal não ligar porque desmoronava tudo. A gente bloqueava todas as ligações. É, pré-internet, né? Caía, caía. E aí, um dia eu fui almoçar lá no SBT e o diretor veio e falou ó, o Silvio pediu pra gente gravar um piloto, né? Então você aceita fazer o piloto do Bom Dia e tal? Tinha? Tava com o programa infantil na grade? Tava, era ele e Ana que apresentavam. Mas era esse mesmo programa? O mesmo programa. Na verdade, eram as duas apresentando o Bom Dia, né? Então, no roteiro, tem lá o roteiro até hoje, bonitinho. Então, é Eliana e Jaque. E aí, no dia, né? Ela acabou não fazendo o piloto. E eu acabei assumindo as falas e fazendo sozinha. Então, três pilotos, daí acontece algo inédito. Os pilotos vão ao ar. Ué? Pra quem não sabe, piloto é um programa meio teste, né? Que você faz, pra ver se tudo funciona, ajeitar tudo, pra daí ir pra fazer o valendo, né? Sim. Então, esse programa que tem os três primeiros Bom Dias que estão hoje lá no YouTube, eles são os pilotos. Eles são os pilotos do Bom Dia. Já tinha o cenário final. Já tinha o cenário que era, né, utilizado. Aí, aos poucos, eu fui transformando aquele cenário e colocando a minha personalidade, né? Fui trazendo as minhas ideias, fui incluindo os personagens também. Os personagens também, né? O Meloculton. O Meloculton, ele já fazia parte da história, né, do programa. Ele já era um personagem bem forte. Aí foi onde eu trouxe o Gugui, que daí vem com toda uma história, um ET. Por que um ET? Porque daí, pra eu poder justificar a magia, o lúdico. Pra poder trazer o lúdico pra perto da criança, que daí fica mais fácil de você aprender brincando, né? Aquele tati-bitati, assim, a gente procura deixar de lado. E vamos aprender brincando, participando, trazendo história, fazendo, tipo... De repente, eu tô no Egito, por quê? Com um ser mágico do meu lado, e aí trazendo o lado da criança que é arteira, mas é um doce ao mesmo tempo, ele fazer esse papel. A Michele, que também vinha comigo, que era uma menina de três anos de idade, ela veio dançar a dança do ventre. Caramba! Inteligentíssima. Hoje ela é dubladora, faz dezenas aí de dublagens, filmes super conhecidos, personagens também, e dá aula, inclusive. É uma menina sensacional. E, assim, é muita... Eu aproveitava do bom dia e dessa carta branca que eu tinha. Que horário passava? De manhã. De manhã. De manhã. E a Helena nunca chegou, então, a entrar? Não, comigo não. Comigo não. Por quê? Você sabe por quê que é... Não sei. Não sei. Isso, assim, era pra ela entrar e aí acabou que não foi. Aí o que eu sei é que o diretor chega e fala, ó, agora você tem meia hora pra decorar a fala. É essa parte que eu sei, né? Então, no restante, eu tive, assim... Pra mim, esse dia foi um dia bem difícil, porque tava toda a equipe que era da Helena, Tinha que decorar? Não tinha TP pra ler? Não, tudo decorado. Foram três roteiros decorados. A minha fala, que já tava decorada, mas a fala dela. E aí, o que foi mais difícil pra mim nesse dia foi que, assim, eu entendo. A equipe era dela. Eu entrei. No que eu entrei no palco, começou a sair um a um. Sério? Um a um. Ficou só um câmera, ficou o iluminador e o diretor. O iluminador fez a iluminação e falou, agora eu vou ajudar vocês, eu posso fazer os bonecos. Então, ele ia fazendo os bonecos. Até hoje ele continua lá, hoje é diretor, enfim. E é muito legal. Pessoa saiu meio puto, meio solidariedade. Sim, é, como se tavam indo, é, exato. Achando que você tava tomando o lugar. Achando que eu estava tomando e eu só estava cumprindo uma ordem. Eu era contratada, funcionária, carteira registrada. Teu patrão fala, você vai fazer. Você vai falar, não. Mesmo que, sabe assim, vou fazer. É meu sonho também, né? Por que que eu vou deixar, né, o meu sonho? Por que que eu tô sendo, né, assim, injustiçada, né? Tendo que sofrer aquilo, olhavam pra mim. Não é que pegaram e saíram e foram embora. Não, eles vinham. Passaram uma carada. E saía. Aí eu peguei aquilo lá na época, pra mim, que eu era muito nova. Sim, foi difícil entender, né? Mas por que que eles estão fazendo isso? Eu não fiz mal pra ninguém. Eu não peguei e exigi que ninguém saísse. Eu não exigi que tirassem. Eu tinha o meu programa. Eu tinha vários quadros dentro de um programa que ficava a tarde inteira no ar. Que já era sucesso, sabe? Então eu não tava tomando o lugar de ninguém, né? E isso as pessoas, assim, levam mais tempo pra entender, né? Claro. Levam mais tempo pra entender. Só o tempo mesmo pra mostrar. Mas foi sensacional, porque, assim, eu tive essa chance... Quando eu recebi a carta branca do SVT pra estar criando, né? Eu falei assim, nossa, tem tanta gente boa aqui dentro que é contratada e tá parada. Por exemplo, toda a parte que fazia as pegadinhas do programa do Silvio, né? Então, que o pessoal fala, é avelharada, né? É avelharada, mas que tem um conteúdo, né? Claro, história. Tem uma sabedoria. Comecei a resgatar todo mundo. Que legal. Rogério. Assim, ninguém nem acreditava. Mas a Jaqueline tá chamando o outro que tava lá parado, encostado, sabe? Não é pra... Aí eu comecei a trazer todo mundo pro programa. Comecei... Então fazia os sketchzinhos de humor com eles. Aí a Praça Nossa viu? Falou assim, opa, peraí, vou fazer também, né? E começaram a trazer também. Comecei a criar os especiais de fim de ano com o SBT. Então, assim, fiz pro Bom Dia. Deu tão certo. Eu cheguei a ter picos de audiência que hoje entrou pro museu, né? Tipo quê? Tipo, cheguei a ter 30 pontos de audiência. O quê? 30 pontos? É muita coisa. Então, assim, a gente... Aí eles falaram, nossa, deu muito certo, legal, tal. Vamos fazer o especial de fim de ano. Aí a gente pegou e fez o Hotel Palace, né? Com todos os artistas da casa. E aí o Norberto Fonseca, que era o diretor do Bom Dia e Companhia também. Sensacional. Assim, eu falo que a gente tem que lembrar de pessoas que têm o seu valor. Às vezes acabam esquecendo, mas são pessoas que... O pessoal traz as câmeras, né? É, o pessoal de trás... Porque é o que faz acontecer, né? É o que faz acontecer. BAM, 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 BAM Obrigado.